Comigo, o gostejão, peitinha na tanga, olha só, eu sei que ela é mais uma coisa que eu queria, eu sei disso, eu mais tô falando agora, com ela, a Sabrina da Ikeboy, e aí, Sabrina, e aí, tudo bem? Nossa, em primeiro lugar, quero agradecer já a sua presença maravilhosa aqui na minha casa, meu. Obrigada, você, eu já cheguei chegando aqui no primeiro lugar. Mas tem que ser assim, tem que chegar chegando. Tem que vir primeiro um dos mais bonitos, né? Exatamente. Eu quero saber, você tá aqui na Expo 1000, o que você vai fazer aqui? Bom, eu... Além de mostrar sua beleza, o que você vai fazer aqui? Eu vim conhecer os lançamentos ligados aí à discotecagem, folhas, CDJ, porque, pra quem não sabe ainda, eu sou DJ há dois anos e meio já, quase três, na verdade, eu tô discotecando, né, eu toco música eletrônica, eletro, na verdade, e eu vim aí, eu tenho, preciso de fone, eu quero ver os lançamentos, a gente tem que estar sempre bem informado. Você passou na página, né, então... Ainda não, eu sei que primeiro tive esse... Olha só a exclusividade, eu vim cá cá e peguei na canga. E me fala uma coisa, a gente tá até conversando aqui nos bastidores, você tá residente, não tá, você quer ficar, o que você quer fazer pra mostrar seu talento? Então, graças a Deus, assim, eu tive uma aceitação muito bacana. Eu acho que a melhor propaganda fica boca a boca. Eu comecei a discotecar e eu não parei, eu toco todo final de semana, né, durante a semana também, e não dá pra eu pegar uma residência, porque eu pedido, assim, é pelo Brasil todo. Eu tô, cada dia, assim, eu tô num estado diferente. Mas, aqui em São Paulo, quase sempre o pessoal pode viver na HotRot, que é a casa que eu mais tenho tocado. Qual é a lista da HotRot? A HotRot é na Rua São Antônio, o número eu não sei, mas tem... Não, tudo bem, qual bairro? É, não sei, eu acho que é Bexiga, Campos Elíseos, Bela Vista, Bela Vista, Bela Vista, é... Pô, nós vamos fazer um homem lá como a cheira, né? É de assim que eu tô tocando lá. Olha só, e me fala uma coisa, você tá falando aqui, as suas vertentes eletrônicas, mas qual é os segmentos? Você pegou vários aí, né, de bem eletrônico. É, então, eu toco, se você for procurar, ela se encaixa no eletro house. Eletro house, nossa, demais. Mas eu gosto de uma coisa, eu gosto de uma pancadaria, entendeu? É hard o negócio, é pesado, eu gosto de vocal, geralmente nas músicas. Às vezes eu dou, eu entro pra um dubstep, que eu acho muito legal também esse estilo. E hip hop também, dependendo da balada. Chá, isso. Eu gosto de misturar estilos, eu não gosto de ser rotulada. Essa primeira DJ de tal coisa. Depende muito, eu acho que a gente tem que estar sempre mudando e agradando a pista, conforme um lugar. Porque como eu toco no Brasil inteiro, tem lugares que eu não posso chegar com dubstep, que é muita informação, o pessoal não tá acostumado. Não tá preparado. Não tá preparado. Então, é muito assim, eu acho que é por isso que o que diferencia um bom DJ de um DJ, é esse feeling de saber o que tocar e onde tocar. E me fala uma coisa, como que tentou essa paixão, né, pra ser uma DJ, entrar com a música eletrônica e tal? Onde floresceu essa idade? Olha, eu sempre trabalhei em balada. Assim, eu já trabalhei no caixa, na bilheteria, tudo. Desde covinha. Aí, eu era dançarina também. Antes de trabalhar na televisão, eu era Google Dancer. Você é na televisão de São Paulo? Eu não, eu sou gaúcha. Gaúcha? Gaúcha, mas eu moro em São Paulo já há oito anos. E aí, eu vim pra São Paulo trabalhar numa balada de música eletrônica chamada Ibiza, e lá que eu fui descoberta pela MTV, então eu já tenho um começo na música, entendeu? Eu comecei na MTV depois que eu fui pra rede de TV e tal. Então, eu sempre tive uma veia ali na música, no rock. Eu amo rock e metal. O pessoal não... Ninguém diz... Que homem que tá morrendo. É, então, sabe, eu também toco bastante mix de rock, isso também faz parte do meu set. Aí, eu tive um grupo musical chamado Sex Idol, mas era um poff, uma coisa mais conversada. Um vesti alto, um vesti alto. Aí, com o fim do grupo, eu não queria sair da música. Eu peguei e fui estudar, fui fazer curso em uma escola de música eletrônica em São Paulo. Qual foi o nome? Na Dub. Dub. Hoje em dia, eu tô sempre participando, fazendo atualizações na DJ Ban, onde eu gravo meus sets também no estúdio. Você sabe o que eu sou de DJ também, né? Sério? Eu estudei com um cara chamado Iraí Campos. O Iraí é meu amigo, não. O Aquino. O Aquino. O Iraí é meu amigo. Um beijo pra ele. Um beijo pra ele. Um beijo pra você, né? Um beijo pra você. Uma coisa, uma vez eu fui fazer um trabalho em Salvador, o Iraí foi tocar e eu fui junto. E ele me deixou, foi a primeira vez que eu tive contato com a pista. Ele deixou, eu soltava a música lá, porque eu já tinha, eu acho, essa coisa, sabe? Então, deixa eu tocar essa música que eu acho que vai agradar a pista e agradou mesmo. Então, um beijo, Iraí. Eu devia ter começado a estudar com você antes. Aliás, desculpa, é assim, eu faço um programa junto com o Marcelo Barney, é um programa humorístico. Só que assim, é o nosso humor, ele tem a acidez ao mesmo tempo, mas é uma coisa inteligente, tá? A gente não tá aqui pra brincar com ninguém, mas eu quero aproveitar pra fazer algo assim. Vocês já sabem os nossos slogan lá na rádio? Não. É chega de bunda news. É. Agora eu vou falar, pô, fica nervosa. A gente sabe, o público brasileiro te conhece muito bem, sabe? Que você tem seus atributos, ponto, ponto final. Maravilhoso, ponto final. Mas agora a gente tá conhecendo a outra Sabrina, até essa Sabrina, que é muito importante pra nossa rádio. Entendeu? Porque assim, eu adoro um bumbum, adoro uma bunda, eu tenho uma lindade, eu amo. Mas a gente, eu fico muito feliz, saber que eu tô com a Sabrina, entendeu? É isso mesmo. E aí você tem que saber mais das pessoas, saber que ela é uma DJ. É verdade. Entendeu? Então vamos parar de ficar, né, galera? Só pensando no bumbum dela, né? É, no caso meu, é mais bumbum, é mais fixe, né? É, mas eu acho que assim. O pessoal tem que ver além disso. O que? Antes de julgar. Porque eu não vou arrancar os peitos pra ter mais conceito com o DJ. Eu acho que a pessoa antes, ela tem que ir lá. Eu convido. Quem não acredita, vai ouvir meu set. Sabe? Conversa comigo. Vai ver minha apresentação. Eu nunca toquei com um CD pronto, pré-reliçado. Eu vou e faço. Você faz coisa na raça, né? E, sabe, eu acho assim, eu estudei, já toquei fora do país. Eu comecei fora. Pra não vir com essa coisa, com os famosos, ex, qualquer coisa. E já chega, ah, eu só aproveitando da mídia, que tem a televisão, pra entrar no mundo musical. Até porque eu respeito muito e eu acho que assim, é um trabalho muito sério. Quem trabalha com música, quem é DJ, é sério. Tem muita dedicação. Além de dedicação, tem o dom. Tem a coisa que a gente que trabalha com música, a gente ama, a gente respira isso, vive isso. E tem que ser respeitado. Já estão convidando a nossa amiguinha aqui a ir pra MCK ou é de rádio. É, fazer um programa de elétrico, já tem show? É. Se prepara que é pra galinha. Me fala uma coisa. Nossos internautas, ouvintes e tudo mais, tantos meus amigos e as nossas amigas, se quiser saber mais de você, eu quero que você me faça a respeito dela. Ou eu gostei de não saber que ela é DJ. O que eu faço pra saber da sua vida, de como DJ, da sua carreira profissional, seja o que for. Fala pra galera aí. Bom, o pessoal pode entrar em contato comigo através do Twitter, que é arroba DJ Sabrina Boing. Eu tenho o Facebook, que é Sabrina Boing Boing. Tem a página, né, pra curtir também. E no Facebook eu tô sempre postando as fotos, a agenda. Sem falar que no Twitter deve ter uns 700 vídeos eu discotecando. Legal. Pro pessoal acompanhar e ver. Volta pra gente, Marlene. E os vídeos, não é aquela coisa montadinha, bonitinha. É a realidade, ouvida como ela é. O jeito que é, aparece ali. O vídeo montadinho, isso com a música lá, qualquer um faz. E você vê que a Eita, a proposta do TLS. Porque as emissoras de TV e de rádio, você vai lá, tá tudo maquiado, depois eles editam, faz... Nós estamos resgatando a emissora do jeito que ela era antigamente, a verdade. É isso, é muito importante. Eu acho que a verdade é isso. Sim, exatamente. Ó, deixa eu te mandar uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é mais louca, né? Mas todo mundo sabe, por que o Adob é o Bode? Não é. Não é. É assim, eu comecei na televisão com o cover da Pamela Anderson na MTV. Eu também. Aí eu trabalhava com o Marcos Mion, com o cover nation. Sabe o cover nation? Sim, o cover nation. Então eu era uma jurada e eu entrava com aquele maiô vermelho correndo. Eu lembro, eu lembro. Aí o Mion um dia anunciou. Lá vem ela, Pamelinha Bonny Bonny. Porque na cabeça dele, quando eu corro, meu peito faz um barulho, Bonny. Poxa aí. Poxa aí. Poxa aí. Poxa. É um escova de samba, menina. E aí pegou, sabe? Aí quando eu passei para trabalhar na TV, eu tirei o Pamela, porque eu não sou mais o cover, Eu mantive meu nome, que é Sabrina, mas o alfinido ficou o BodyBoyg. Eu agradeço o seu carinho. Imagina, eu que agradeço. E, galerinha, vamos valorizar a nossa Sabrina como DJ. Então, só repetindo, que dia que você vai estar lá na... A Hot Hot, dia 5. Mas aí, eu tô todo final de semana, eu não lembro da minha agenda. A gente vai dar informação do endereço da Hot Hot depois. No Twitter, arroba DJ SabrinaBoyg, lá tem blog, tem tudo da agenda, tá sempre lá postada. É isso aí. Aqui ó, aqui ó, peidinha. Como é ela? Sabrina Boyg Boyg. M Cacau é de rádio. Entendemos nada.